Quanto eu cobro? Cara, cobrando barato, R$500,00 por uma sessão de foto, barato, barato, nossa, muito barato. Aluno meu, eu nem quero que cobre isso, pelo amor de Deus, a gente precisa valorizar porque a gente tem um trabalho diferenciado, tá? Mas se você cobrar R$500,00, você fechar seis clientes, você já tem os seus R$3.000,00. Eu estou falando de 270 mil restaurantes numa plataforma do iFood, quantos restaurantes no teu bairro? Você precisa de seis. Seis. É louco, né, pensar nisso. E aí você fica lá com o salário mínimo, tendo que trabalhar oito horas, dez horas por dia, pegar um trânsito do caceta, trabalhar seis vezes por semana, tendo um único dia de folga, sendo que se você fechar seis clientes a R$500,00, você fatura R$3.000,00. Essa é a realidade de uma profissão do futuro que está em alta, que está bombando, cheia de oportunidade, e talvez você não esteja aproveitando ou não confia que isso é real. Isso é real. Até porque eu vivo disso já desde 2017, tenho alunos vivendo disso, feliz. A gente vê assim, por exemplo, vocês gostam de comprar celular? Quem é que gosta de comprar celular? É legal, né, trocar de celular. Nossa, comprei um celular novo. Puxa, que legal, comprei um celular novo. Cara, isso para mim é investimento hoje. Eu compro um celular novo falando estou investindo na minha carreira. Minha nova ferramenta de trabalho. Isso vai me dar muito dinheiro. E eu troco de celular porque ele vai me dar dinheiro. Eu troco sempre quando lanço um novo? Não, eu estou com um aqui que é três modelos atrás. Continuo fazendo conteúdo com ele, perfeito, faturando, assim, cobrando um vídeo de rios mais de R$5.000,00. Com o meu celular, eu faço. Tem uma câmera profissional? Tem. Ela está aqui, me filmando agora. Eu uso ela para produzir os meus conteúdos? Não. Eu uso ela para produzir aula para você. Programa CCC. Programa CCC. E aí, o que faz um conteúdo ter mais valor do que o outro? O que faz o seu conteúdo valer mais do que o outro? É o resultado que ele gera. Se o seu conteúdo, por exemplo, imagina que você aborda um restaurante. Você cobra R$1.000,00 desse restaurante para você ir um dia para o restaurante, produzir os conteúdos, e aí depois voltar para a tua casa, organizar e entregar sete conteúdos, um por semana, tá? Você cobrou R$1.000,00 por isso. Se esse investimento que eles fizerem, se movimentar a rede social, se trazer novos clientes que chegaram através do teu conteúdo, o restaurante não vai querer que você vá embora. Ele vai querer você todo mês com ele. até porque você vai dar consciência para o restaurante de que, olha, eu estou te entregando essas primeiras fotos, esses vídeos, isso daqui para você. Mas é importante você não deixar a sua rede social parar porque o Instagram, ele é uma engrenagem bem pesada. Ele começa a pegar. Na hora que ele está pegando, ele pegou em balo, você não pode deixar ele parar porque senão dá muito trabalho tracionar de novo. Então, a gente precisa ter uma frequência. Se por um acaso você vê que os seus conteúdos estão acabando, que você precisa reorganizar o que vai para o ar na tua rede social, me chama, a gente já organiza de novo e já coloca para rodar os conteúdos. Se precisar, eu produzo mais fotos, se precisar, eu produzo mais vídeos. A gente pode analisar o que você já tem e a gente organiza isso. É assim que a gente vai fazendo o nosso pé de meia, fidelizando o cliente. Toda vez que você atende bem, que você gera resultado, o cliente vai querer ficar com você todo dia. Por exemplo, o do peixe que eu mostrei, aquele vídeo de receita que foi para o meu Instagram. Eu cobrei um preço bom porque era um vídeo. É um vídeo legal, preço bom, está aqui. Pum, cobrei um bom preço. Um preço para mim, que eu digo. Para a marca também, porque para eles, o tanto que eles faturam, aquilo que eu cobrei é barato. Depois que o vídeo foi para o ar, ele gerou resultado. Ele gerou resultado. Muito além do que eles têm. Foi um alcance cinco, seis, dez vezes maior do que o padrão da rede social dessa marca. Depois que o vídeo foi para o ar, eu recebi uma mensagem deles agradecendo, puta, obrigado, a expectativa foi alcançada, foi fantástico, muito bom. Agradeceram um monte. Falei, puxa, que legal, né? É bom a gente ver clientes satisfeitos. E na sequência, eles falaram, a gente quer fechar toda semana agora. A gente quer um por semana, porque toda semana a gente tem ação, a gente queria fazer um desse por semana. Cara, um desse por semana, no valor que eu já tinha cobrado, cara, é fantástico. É fantástico. É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. CEO de empresa não ganha isso no mês. CEO de empresa não ganha isso no mês. De verdade. De verdade.